Com dados divulgados pelo Governo do Estado, a região da Foz do Rio Itajaí está no limite da ocupação das UTIs. Por isso, Itajaí e os demais municípios da Anfri alinharam a implantação de 15 novos leitos de UTI e 50 de enfermaria de retaguarda para a nossa região. Isabela Corrêa tem mais detalhes para a gente. Hoje de manhã eu conversei com o prefeito Fabrício Oliveira, Isa, e ele disse que para cada leito de UTI, um ou dois leitos de retaguarda. 15, então, já estão garantidos pelo menos leitos de UTI. É isso mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Caleb, e a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Isso mesmo, 15 leitos de UTI e mais 50 de retaguarda, como você já disse, né? Como é importante ter essa ferramenta para estar auxiliando na ocupação hospitalar desses pacientes que são positivados com coronavírus. Essa, Caleb, foi uma medida emergencial tomada pelo governo do estado para justamente amparar os 11 municípios aqui da nossa região, da Foz do Rio Itajaí. Então, começando aqui com Itajaí, que vai estar recebendo 10 leitos de UTI. São leitos de enfermagem que serão, então, agora adaptados para se tornarem leitos de UTI. Com a abertura desses novos leitos de UTI, Itajaí passaria a ter, então, 80 leitos de UTI no Hospital Marieta Konderbornausen. Já em Balneário Camboriú, serão abertos 5 leitos de UTI na Central de Atendimento à Covid. E também ficou acordado entre os municípios e entre o governo do estado a abertura desses 50 leitos de retaguarda, que serão instalados, então, nas cidades de Luiz Alves, Penha, Camboriú e Tijucas. E agora, como que está, então, a ocupação hospitalar aqui da nossa região? Em Itajaí, nós temos apenas 9 leitos disponíveis no Hospital Marieta Konderbornausen e 6 leitos no Hospital Infantil Pequeno Anjo. Já em Balneário Camboriú, são apenas 3 leitos disponíveis. Então, é um reforço importante para o combate, para o tratamento da Covid-19 aqui na nossa região, Caleb. É isso aí, Isa. É interessante você falar sobre esses 9 leitos disponíveis de UTI na cidade de Itajaí, porque a regulação acontece dessa maneira. Vamos lá. 9 foi a divulgação agora nas primeiras horas da manhã. Pode ser que até meio-dia e 20 e 16, 18 minutos que nós estamos agora, esses leitos já estejam ocupados, porque existem pessoas na fila de espera, aguardando, então, uma oportunidade de transferência ou o recebimento dessas pessoas para esse tipo de tratamento. E aí, muitas vezes, por essa questão de tempo, a regulação do estado não está de acordo com a regulação e a divulgação que é feita pelos municípios. É por isso que a gente fica, ué, mas não está 100%, mas daqui a pouco é noticiado que tem 6, 7, 8, 9 vagas na UTI. É justamente por causa desse tempo de divulgação dos leitos de UTI que são desocupados e logo depois são ocupados. Mas a imprensa, como temos responsabilidade, deve sempre manter os nossos telespectadores sempre bem informados. Agora, Isa, aproveitando que você está aqui, faz tempo que não vem aquela marmitinha com feijão lá da Dona Bete, hein? Ei, Dona Bete, Dona Bete esqueceu de mim, Isabela Correia. O Caleb, tu acredita que ontem saiu o feijão lá em casa, mas eu não trouxe dessa vez. E ela está assistindo a gente e ela vai ter falado, olha, eu falei, leva para o Caleb. Está vendo? Mas ela disse que eu sou muito esganada com comida. Meus colegas de redação, eu acho que vão negar isso, não é mesmo? Não, não vou negar, vou concordar com a Dona Bete. Obrigado, Isa. Até o próximo ao vivo aqui no Balanço Geral.